A notícia da redução de 10 centavos no preço da gasolina nas refinarias agradou, claro, o consumidor. Mas a pergunta que não cabe, que não quer calar, é a seguinte. Quando esse valor vai chegar nas bombas? Se é que vai, né? Foi a primeira redução do valor da gasolina desde 12 de junho. A partir desta quarta, o preço médio de venda das refinarias para as distribuidoras passará de R$ 3,19 para R$ 3,09. R$ 0,10 a menos por litro. Segundo a Petrobras, a diminuição é reflexo da queda da taxa de câmbio e do preço do barril de petróleo no mercado internacional. O produto chegou a US$ 80 o barril e atualmente é vendido a menos de US$ 70. A redução não deve chegar de imediato ao consumidor e vai depender dos tributos federais e estaduais aplicados sobre os combustíveis e também da margem de lucro das distribuidoras e dos postos revendedores. Segundo o levantamento do IBGE, no acumulado de 12 meses, a gasolina subiu 50,78%. O preço médio no Brasil é de R$ 6,70. Em Londrina, de acordo com a última pesquisa realizada pelo PROCON, a gasolina está em torno de R$ 6,58. Nas ruas, parte dos motoristas comemorou a redução anunciada pela Petrobras. Outros viram com desconfiança e consideraram que o valor abaixou pouco. Ah, eu duvido muito que chegue assim imediatamente, sabe? Se chegar é a longo prazo, no caso, né? Vamos ver, tomara que sim, né? Que o combustível está muito caro, mas quem sabe que chega a nós, né? Vai a pena a gente começar a usar de novo a gasolina, que eu uso mais álcool, né? Vai ser ótimo pra nós, né? Que trabalham no aplicativo. Pra nós sempre vai ser bem legal mesmo. Tomara que chegue, né? Eu mesmo trabalho com aplicativo, tudo que vem é bom pra gente, né? Tomara que chegue mesmo.